E o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio já está na internet e pode ser consultado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, este que aparece na tela. As provas foram realizadas no último fim de semana. Cerca de 4 milhões de candidatos de mais de 1.600 municípios de todo o país fizeram o exame. O Enem pode ser usado pelas universidades federais como forma de seleção e também para ajudar o estudante a conseguir bolsas de estudo em faculdades particulares. Os alunos que tiverem bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio também saem na frente na disputa pelas vagas do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de graduação e pós-graduação em universidades estrangeiras. O resultado final do Enem sai no dia 28 de dezembro. E a partir de 15 de fevereiro, os candidatos vão poder ter acesso às redações corrigidas. Tudo pode ser conferido pelo site do Inep.